E o desligamento do sinal analógico aqui na Grande Florianópolis foi adiado para o dia 28 de fevereiro. Por isso, a regressiva aqui no alto do seu vídeo, você que ainda está com o sinal analógico, mudou. Quem ainda não garantiu o kit de conversão precisa correr para não ficar de fora da programação totalmente digital e aberta da TV. O sinal analógico vai ser oficialmente desligado no dia 28 de fevereiro, nos municípios de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguassu, Antônio Carlos e São Pedro de Alcântara. Até o momento, 89% dos domicílios possuem sinal digital na região. No dia 31, todas as emissoras foram autorizadas a operar única e exclusivamente com sinal digital, ou seja, desligar o sinal analógico. A RIC Record, por exemplo, já está operando somente com sinal digital na cidade de São José. Então, a gente aconselha que as pessoas corram, se preparem, está na reta final mesmo, porque se a emissora quiser desligar, ela vai perder a transmissão daquele canal que vai operar só em digital. Por isso, quem tem direito ao kit gratuito e ainda não fez a retirada, deve correr para não ficar de fora da programação aberta de TV. Cerca de 10 mil kits ainda faltam ser entregues na região. Tem direito ao kit gratuito quem recebe algum benefício do governo federal, como Bolsa Família. Para as pessoas que não são assistidas com esse benefício, a gente aconselha que vá até a loja mais próxima, ao comércio local e garanta seu kit conversor e antena UHF. Um dos pontos de retirada na capital fica na agência dos Correios da Avenida Rio Branco. Mas antes de vir até aqui, os moradores precisam fazer o agendamento pelo telefone 147. Foi o que o Antônio fez e agora a TV da sala da família deve ganhar mais qualidade de som e imagem. Vou instalar na TV da sala e aí todo mundo da casa vai poder assistir. E para retirar o kit, precisa apresentar documento com foto e o número de identificação social. Me disseram, liga lá e tenta lá ver se você tem direito. Eu liguei, aí tinha direito e eu vim pegar. E vai instalar onde esse aparelho? Na minha televisão do quarto, que é TV de tubo, né? Aí eu vou instalar lá que ainda não tem sinal lá. Assim que a pessoa recebe o seu kit de conversão digital, ela vem até aqui nessa salinha onde ela recebe uma oficina e aprende a fazer a instalação sozinha na sua casa. A pessoa aprende a fazer a instalação da antena e logo em seguida fazer a busca dos canais digitais. Fácil, simples. Já vai chegar e já vai instalar? Com certeza, antes que desliguem, né? Para conferir se tem direito ao kit, basta ligar para 147 ou acessar o portal sejadigital.com.br barra kit.